Eu já vou com o Fred Silveira que chega à tela do Cidade Alerta para falar de um homem que se passou por cliente, só que na verdade ele não queria comprar, ele foi lá para roubar. Fred Silveira com todas as informações direto da Central de Flagrantes. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Branquinho. Boa noite para você que nos acompanha exatamente. Esse senhor, ele chegou até o estabelecimento, uma loja de locação de ternos para festas e disse que queria um terno. Ele começou então a usar esse terno e em um dado momento ele acabou dizendo para a atendente que na verdade precisava de dinheiro. Ele acabou levando 500 reais desse estabelecimento, mas ele foi preso logo depois. O curioso, Branquinho, é que ele em nenhum momento negou para os policiais do que tinha feito, inclusive contou com detalhes como tinha agido. A gente tem inclusive um vídeo desse momento em que ele confessa o crime. Cheguei lá, pedi para ganhar uma roupa de casamento lá, de aluguel. Aí ela pegou e foi mostrar para mim quando eu ia tirando o paletó. Eu falei para ela que eu precisava de um dinheiro. Aí ela pegou e falou, você está precisando de um dinheiro para quê? Falei, não, é porque eu morro na rua e tal. Ela falou, não, não pode dar não. Falei, então me dá o dinheiro. Aí ela pegou e falou, não, menino, não faz não, porque eu estou passando mal. Aí ela falou, quando eu estava passando mal, eu fiquei com medo, já deixei ela no local e já saí fora. Você deu voz de assalto? Você deu voz de assalto? Não, não deu voz de assalto a ele não. Pois é, Branquinho, essa loja fica na José Irmã, em Campinas. A atendente disse que quando o homem chegou, ele começou a olhar algumas peças e disse que queria alocar um terno. Só que, na verdade, o homem foi para assaltar o local e acabou levando 500 reais. O crime aconteceu pela manhã, mas ele acabou sendo preso e confessando tudo como nós acompanhamos aí. Agora ele foi trazido aqui para a central de flagrantes e vai ter muito o que explicar para a justiça. Branquinho? Certeza, com certeza. E aí, para a polícia, ele não falou tudo o que ele fez, não. Pelo que eu estou sabendo aí, é numa loja de ternos ali na José Irmã, pertinho do cruzamento com a Rio Grande do Sul. Parece que teve mais coisa aí. Parece que ele andou com importunação para cima da atendente lá da loja. Mas agora já está no chilindro. Bora ver se fica, né? Bora ver se não aparece nenhum espírito de porco para tirar esse aí, porque é complicado.